Ah, o que é que há? Alguém subornou os diretores da prisão, por isso estamos aqui. Os diretores da prisão são tão corruptos quanto todo mundo. Aí, vou te dizer uma coisa, hein? Quem armou essa trama tem ótimas conexões. Quem você acha que foi, hein? O quão? Ah, obrigado. Não, não, espera, eu já sei. O Lopes! É o Lopes, cara, olha, me acompanha. Lopes tem um cara pra fingir que tenta me matar, tá certo? Aí ele diz que foi Kwan que o contratou. E o chinês me dá aquela informação, fajuta, sobre a trama. Assim o Lopes percebe que não importa o que aconteça, eu vou pensar que foi Kwan. O tempo todo foi Lopes. E agora eu já sei, certo? E aí, o que que me diz? Acho que com esse QI, você mesmo desarmado, ainda é muito perigoso. Ok, Sherlock Holmes, você é tão espertinho. Diz pra mim quem foi que armou a coisa toda. Não sei, ainda. É, você não sabe de nada. O que você tá fazendo? Pera aí, Cash. Relaxa. Tá bonito. Você não faz o meu tipo. Mindinho. Nunca te dei intimidade. Não segrela, Cash. Qualquer dia isso vai cair. É isso aí, tripé. Conta a vantagem. É isso, Minnie Mouse. Quer saber de uma coisa? Acho que vão mandar a gente pra uma prisão comum. É? Bom, não botam policiais em prisão comum. Não botam policiais em prisão comum. Vem, Cash! Vou te mostrar o que é bom pra todos. Cash, vou te fazer dançar puladinho. Fui eu quem botou metade desses caras aqui dentro. Ei, Tango, vou fazer de você minha namoradinha. Cash, vou te dar a maior surra. Sabe o que eu odeio? O quê? Lixo. Ah, meu Deus. O que foi? Esqueci o machinelo. Parece que a reabilitação aqui não funciona muito, não acha? É, é uma questão de interpretação, só isso. Guardas! Tragam eles pra mim! Tragam eles pra mim! Tragam! Guardas!